Bom, no último vídeo a gente estava falando sobre o período arcaico, um período de grande expansão territorial e de grandes mudanças também nesse mundo grego. Uma coisinha ainda sobre o período arcaico é a forma de governo, porque a gente vai conversar agora sobre as diferentes formas de governo no mundo grego. No período arcaico, nesse mundo grego de forma geral, geralmente, a forma de governo era tirania, mas tirania não tinha o sentido pejorativo que tem hoje, atualmente. Então a ideia de um governo tirano não era um governo que usurpava o poder, nem nada disso, não, ou era violento. A ideia de um governo tirano no período arcaico era a ideia de um governo centralizador, tá? Era um governante que tinha o poder supremo. E aí esses tiranos, esses governos tiranos, eles vão de 670 até 510 a.C. E esses governos vão trazer algumas transformações, principalmente transformações sociais, tá bom? Primeira coisa, eles vão ter um grande apoio das classes populares, um grande apoio mesmo das classes populares, esses governos tiranos. Enfim, principalmente por questão de proteção, porque eles vão proteger essas classes populares, tá? Eles vão promover a partilha de algumas terras, vão promover também a abolição de dívidas, isenção de impostos, vão promover obras públicas para poder fazer com que essa população que estava sem trabalho, sem renda, consiga renda através das obras públicas. Então esse governo dos tiranos era um governo que, no início, foi um governo que estava começando a dialogar com a população mais pobre, tá? Com as classes sociais mais baixas, ok? Esses governos não vão passar a ser conhecidos como tiranias, né, violentas e tudo mais, só a partir de 400 a.C. em algumas regiões que continuam com esses governos tiranos. Mas, a princípio, a ideia da tirania não é uma ideia maléfica de governo, não, tá? Agora a gente começa o quarto período, o período clássico, tá acabando, eu juro. O período clássico, tá? Que é o que a gente mais estuda e mais ouve falar, geralmente, que vai do século V até o século IV a.C. Esse é o período em que as cidades-estados se fortalecem mais ainda. O que são cidades-estados? São cidades e regiões autônomas politicamente. Então elas têm autonomia política e econômica e jurídica pra fazer o que quiserem, o que bem entenderem. Elas podem ter a forma de governo que quiserem, elas podem viver de agricultura, de comércio, elas podem ter a vida que elas quiserem porque elas são autônomas. Essas cidades-estados, elas vão se formando já desde lá daquela ideia do demos. Elas vão se fortalecer no período arcaico, Mas é aqui o período clássico que as cidades-estados, elas vão ter o seu, vamos dizer, auge, né? Principalmente com duas cidades-estados que vão se tornar as principais, Atenas e Esparta, tá? Em Atenas, a gente vai estudar principalmente a forma de vida e a ideia de forma de governo, né? Que é o que mais chama atenção nesse momento. Que, como Atenas era uma cidade-estado autônoma administrativamente, ela escolhe a democracia como forma de governo. Essa democracia é a ideia de um governo de todos, mas um governo de todos em que apenas homens maiores de idade e atenienses podem participar. Estão excluídos dessa participação política mulheres estrangeiros e escravos, tá? Escravos nesse momento são os escravos por dívida ou por guerras, tá? Guerras de conquista. Então, essa democracia ateniense, apesar de significar um governo de todos para todos, pedir responsabilidade social, né, e tudo mais, é uma democracia que funciona apenas para 30% da população. Porque é mais ou menos essa proporção de homens atenienses maiores de idade. Então, é uma democracia que, ao mesmo tempo, nos deixa um pouco agoniados, né, com essa ideia de que, e aí, e a galera que não participa, como é que faz, né? Mas vamos lá. A democracia ateniense, ela funcionava a partir de algumas concepções de liberdade. Que concepções são essas? A ideia de exegoria, isonomia e isocracia. Exegoria é o direito de fala. É como se fosse a nossa liberdade de expressão. É o direito de se manifestar em assembleias. Então, isso é a exegoria. A isonomia é a igualdade perante a legislação. Então, todos são iguais perante a legislação, tá? E isocracia é a ideia de que todos os cidadãos têm direito político. Cidadão, tá? Quem é cidadão? Homens, maiores de 21 anos, atenienses. Essas concepções de liberdade funcionam para os cidadãos. As outras formas de vida que não estão incluídas na cidadania não têm esses direitos à liberdade, tá? Esses conceitos são importantes porque eles caem geralmente em provas de vestibulares vinculados a ideias filosóficas também, tá? Então, é exegoria, isonomia e isocracia, tá? Não perca esse conceito de vista porque é muito importante. Essa democracia interiência, ela funcionava a partir de alguns órgãos primordiais, tá? Ela, na concepção geral, é uma democracia participativa e direta em que todos os cidadãos podem participar. No início, até você poderia, assim, se reunir na ágora e levantar a mão e falar Eu quero isso aqui, aumenta o imposto, não aumenta o imposto. Só que com o crescimento populacional, isso precisou ser organizado. Como que eles vão organizar isso, tá? Eles vão organizar isso a partir, principalmente, das ideias de Klitschner, tá? Mas eles também vão pegar algumas ideias que o próprio Solon, lá atrás, no período arcaico, vai organizar, tá? Então, o Klitschner vai começar a criar, né, alguns órgãos pra democracia interiência e organizar e pensar essa democracia. Então, vamos ter a Eclésia, que já era uma Assembleia, né, que a gente já conhecia, agora com 500 participantes, que era uma Assembleia com caráter mais popular, tá? A Bulé, também com 500 participantes, né, que foi expandida por Klitschner, tinha função administrativa, deliberativa e judicial. E a Egléia, tá? Que funcionava como uma Assembleia ou um Tribunal. Geralmente, ela tinha mais uma função de justiça do que de regulamentação, de política e tudo mais. E era mais voltada pra justiça mesmo, tá? A Ágora, nesse momento, ela é o espaço público. A Ágora é qualquer lugar em que você se reúna com algumas pessoas e discuta sobre política ateniense, sobre o que tá acontecendo em Atenas, tá bom? Então, esse mundo democrático, ele é um mundo democrático para cidadãos. Isso faz a gente pensar um pouquinho, tá? Então, mantém... A gente não pode julgar a democracia ateniense a partir dos nossos princípios, mas a gente pode fazer algumas comparações em relação a como que a nossa democracia é hoje em dia. De que direitos a gente tem que são direitos que a gente conquistou, né? Há mais do que essa democracia ateniense, tá? Então, alguns filósofos criticavam essa ideia de democracia ateniense, tá? Principalmente o Platão. O Platão era um grande crítico da democracia ateniense, porque ele diz que essa democracia não funcionaria, porque ela iria deixar com que qualquer homem, que um homem de origem popular participasse sem ter o mínimo de educação para a política. Então, para o Platão, a ideia de democracia... Na verdade, o melhor governo seria um governo feito por filósofos, né? Que são pessoas que pensam para isso. Então, para ele, as pessoas que participam da democracia, elas deveriam ser treinadas desde sempre para esse fim político, tá? A gente tem uma educação ateniense muito voltada para a ideia da política, mas nem todo mundo tem acesso a essa educação feita por filósofos. Então, segundo o Platão, isso causaria um problema, né? Se você tivesse pessoas que não têm um intelecto muito desenvolvido, você talvez não teria uma grande administração. Isso é o Platão, tá? Hoje em dia, a gente vai trazer para cá, para o nosso mundo, a gente consegue perceber que nem sempre a inteligência acadêmica resulta em bons governantes, né? Às vezes, a sensibilidade, ela é um pouco mais... A sensibilidade e a aproximação com a responsabilidade social e de cidadania é mais importante do que você ter conhecimento puramente acadêmico, né? Enfim. A outra cidade-estado extremamente importante é Esparta, tá? Esparta era situada na região ali da Lacônia, tá? E é extremamente militarizada. É uma sociedade baseada na ideia do militar, tá? Então, os treinamentos e a educação são militares. Os espartanos, eles são propriedade do governo espartano, desde quando nascem. Então, principalmente os homens, eles são propriedade do governo espartano. Então, eles não têm autonomia sobre o seu próprio corpo ou suas decisões, tá? Então, eles são feitos para o treinamento militar. E o que é valorizado nessa sociedade não é o conhecimento filosófico, é o corpo e o treinamento físico, tá? Então, saltos, treinamento de corrida, fortalecimento do corpo, isso que é extremamente valioso, tá? Então, ter um corpo muito forte para a guerra e um pensamento patriótico extremamente grande e estimulado em você, tá bom? Então, as meninas, na sociedade ateniense, as mulheres, elas são praticamente vinculadas ao lar. Aqui na sociedade espartana, as meninas, elas também participam do treinamento militar, principalmente no treinamento para arco e flecha, tá? Então, elas vão treinar de alguma forma também para ter o seu corpo saudável porque corpos saudáveis geram filhos saudáveis, tá? A esparta precisava de homens saudáveis. Se esparta, se nascesse um filho com algum tipo de deficiência considerada na época, algum tipo de limitação física, essa criança seria descartada de forma, enfim... Descartada mesmo. Jogada de um penhasco. Ou, tô rindo, mas é sério, tá? Então, essa criança seria descartada e não serviria para nada nessa sociedade espartana que é vinculada à ideia de um corpo físico perfeito, tá? Então, se você nascesse sem um braço ou com dificuldade de locomoção, alguma dificuldade intelectual, qualquer coisa seria considerada ruim e complicada para a sociedade espartana, tá? E, enfim... Eles são divididos em algumas camadas sociais. Os espaciatas, que são os que... A parte da população que pode ter esse treinamento militar e pode participar dessa vida militar e possuem também direito político, tá? Os periecos, que são livres, mas não têm direito político. É uma classe mais inferior. E os ilotas, que são servos estrangeiros, geralmente escravizados, tá bom? Então, é uma divisão social bem rígida e, basicamente, é baseada na... Basicamente baseada... Feita nessa estrutura militar, tá? A organização política de Esparta é a diarquia. A diarquia, ela é a ideia de dois reis governando em um sistema político, tá? É a mesma ideia da monarquia, só que só com dois reis. Por que dois reis? Porque os dois reis... A gente tem duas origens étnicas em Esparta que vão se vincular também à origem mitológica de Hércules. Então, já que eles se vinculam à Hércules e não têm um consenso de qual seria a etnia vinculada à Hércules, então, os dois entram em acordo e governam juntos, já que eles são descendentes de Hércules, tá? Amores de mitológica. Beleza? Algumas estruturas políticas também existem aqui em Esparta, tá? São diferentes de Atenas. A gente tem em Esparta a Jerúzia, que tem função administrativa, legislativa e judiciária, tá? A Pela, que aprova as leis propostas pela Jerúzia e o Eforato, que era um conselho de anciãos, tá? Ancião, nesse momento, pode ser... não tem uma idade correta pra você ser ancião nessa sociedade, não. Mas era um conselho que sempre gerenciava essas regiões, tanto da Pela, essas reuniões, tanto da Pela quanto da Jerúzia, tá? Beleza, tranquilo, né? Esparta e Atenas é muito tranquilo, muito bem conhecido por vocês. Agora, a gente vai complicar um pouquinho mais a situação, tá? A gente vai falar um pouquinho das guerras que vão acontecer nesse período. Principalmente que vão envolver Atenas e Esparta, tá? A primeira guerra que vai acontecer nesse período clássico é a guerra... são as guerras médicas. Essas guerras médicas, elas são frutos principalmente da invasão do Império Persa em algumas regiões desse mundo grego, tá? Então, o Império Persa, ele vai invadir algumas regiões desse mundo grego e o mundo grego vai reagir. Que reação é essa? Primeiro, eles vão tentar reagir separadamente, vão ver que eles não vão conseguir reagir e vão criar uma aliança militar e política chamada Liga de Delos. A Liga de Delos vai ser liderada por Atenas e eles vão conseguir vencer os persas em 478 a.C. Então, as guerras médicas, elas vão levar à criação de uma Liga Militar de Proteção e Auxílio Mútuo entre esse mundo grego, tá bom? Com o fim da guerra, como Atenas lidera as últimas batalhas, né? E ganha a guerra contra os persas, Atenas sai extremamente fortalecida e sai como uma grande liga dessa própria Liga de Delos, causando diversos conflitos entre Atenas e Esparta, tá? Isso vai causar conflitos intensos. Principalmente, conflitos em relação à ideia da administração de Atenas, da intervenção de Atenas em algumas regiões e também, vamos dizer que de um gasto excessivo aí de Atenas do dinheiro arrecadado pra proteção, né? A Liga de Delos, além de se proteger militarmente, só tá se protegendo depois que acabam as guerras médicas, eles vão começar a se proteger de novas invasões. Então, essas novas invasões que vão acontecer, elas vão gerar aí um acúmulo de riqueza que vai ser, né, aproveitado por Atenas pra grandes obras públicas e, enfim, gastos excessivos que vão ser duramente criticados, tá? Então, essa rivalidade entre Atenas e Esparta vai acabar levando à guerra do Peloponeso, tá? Essa guerra do Peloponeso, ela vai acontecer principalmente porque Atenas está interferindo na autonomia das cidades-estados, fazendo bloqueios, sanções, e gastando o dinheiro que foi arrecadado pra proteção dessas, desse mundo grego contra novas invasões. Então, Esparta pede, né, primeiro pra Atenas diplomaticamente parar com as intervenções, né, e não mais tentar dominar esse dinheiro e tudo mais. Atenas se recusa, tá? E a guerra acontece, tá? A guerra entre Atenas e Esparta, Esparta, ela vai levar um tempo considerável, é uma guerra longa, cansativa, que vai levar praticamente à destruição de Atenas, tá? A Atenas, ela vai tentar manter uma, uma, um regime de, de... Ela vai tentar se proteger, né, de Esparta. Esparta é uma sociedade extremamente militar, então, cada um, Atenas e Esparta, vão ter seus aliados. Esses aliados vão lutar entre si, então o mundo grego mesmo vai entrar em guerra nesse momento, tá? E aí a guerra vai se estender até um ano de 4 mil... De 404, 4 mil, eu tô muito no mil. De 404 a.C., que é o momento em que Atenas se rende e assume que não consegue mais, enfim, por questões tanto militares, quanto populacionais e quanto financeiras, manter a guerra. Então Atenas vai se render e quem vence a guerra é Esparta. Porém, nesse momento, ninguém vence nada, porque o mundo grego sai enfraquecido da guerra do Peloponésio e eles vão começar a sofrer com diversas invasões. Logo após o fim da guerra, lá para, no período, quando começa o período helenístico, que é de 336 até 146 a.C., a gente tem as invasões do rei da Macedônia, tá? Do Alexandre o Grande. Então ele vai invadir esses territórios pouco a pouco, ele vai invadir os territórios gregos. Ele consegue ter um império extremamente vasto, é muito grande mesmo o império da Macedônia, dessa região. Então eles vão começar a invadir e a ideia é uma invasão que mantém a cultura grega ainda. Eles têm, por isso chamado período helenístico, né? É um período de expansão da cultura grega para outras regiões através dos macedônios, tá? Além disso, é um momento de desenvolvimento da arte grega, da cultura grega também, tá? Por outras áreas. E de trocas culturais. A gente não tem muitas informações sobre o período helenístico. É um período que fica restrito a essa ideia de ocupação e invasão desses povos macedônios e mais na frente, a ocupação da própria Macedônia pelo Império Romano. Então a gente não tem muitas informações sobre esse período também, tá? É um período um pouco complicado. Mas eu acho que, de forma geral, a história grega, ela... A gente pode resumir a história grega nisso. Eu sei que a gente suprimiu muita coisa, até porque senão a gente ficaria aqui o dia inteiro. A gente já está em três vídeos, não tem condições. Mas eu acredito que eu trouxe todos os detalhes possíveis para vocês, tá? E, enfim... Espero que vocês tenham entendido tudo e qualquer dúvida pode falar comigo, tá bom?